Vai começar, vem, vem, vem DJ Tazinho tá tofando Vou comer uma coroa rica, tá ligado? Só pra comprar uma roupinha de Natal, entendeu? Só pra passar o ano tranquilão, porra O cacete é lá da aula do pau, ela senta como ninguém Ela pode bem, ela atrasa bem Pode, pode, pode bem Ela atrasa, atrasa, atrasa bem No cacete é lá da aula do pau, ela senta como ninguém Atrasa bem, pode, pode, bem Ela atrasa bem No cacete é lá da aula do pau, ela senta, comenta, 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 comenta como ninguém Eu preciso pagar minhas contas, ficar sem trabalhar embaçado Preciso pagar minhas contas, ficar sem trampo embaçado Só tenho uma solução, pra mim ficar milionário Vou comer coroa rica, pra ganhar meio salário Vai, caralho Vai, caralho Vai, tenta, comenta, comenta como ninguém Ela pode bem, ela atrasa bem Pode, pode, pode bem Ela atrasa, atrasa, atrasa bem No cacete é lá da aula do pau, ela senta, comenta, 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 comenta como ninguém Ela senta, comenta, 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 comenta como ninguém Vai começar, vem, vem, vem DJ Tazinho, tá, tá, tá No cacete é lá da aula do pau, ela senta como ninguém Ela pode bem, ela atrasa bem Ela atrasa, atrasa, atrasa bem No cacete é lá da aula do pau, ela senta, comenta como ninguém Eu preciso pagar minhas contas, ficar sem trabalhar embaçado Preciso pagar minhas contas, ficar sem trampo embaçado Só tenho uma solução, pra mim ficar milionário Vou comer coroa rico, pra ganhar meio salário Ai, caralho, vai, caralho Ela pode bem, ela casa bem Pode, pode, pode bem Ela casa, casa, casa bem No cacete ela dá aula no pão Ela senta, comenta, 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 comenta como ninguém Ela senta, comenta, 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 comenta como ninguém Ela senta, comenta, 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 comenta...